Eu não vi nem notei que você também gosta de mim, gosto de você Eu pensei, preocupei, me belisquei, o que eu vou fazer, gosto de você Talvez você nem goste tanto de mim, não estou certo no que devo pensar Mas agora parece que me ama ou não, me diga mais uma vez Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz que você me ama e que esperou por mim Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz que não é um sonho Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Quero escutar de novo, então diga mais e mais Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz que você precisa de mim Me diz, me diz, como meu coração pode bater assim Vai explodir, não posso parar Quando você olha assim, só para mim é eletrificante Me faça parar Eu não sei quanto tempo vou sonhar Mesmo que você ainda goste de mim Tudo parece cada vez mais estranho Ou não Me diga mais uma vez Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Que você me ama e que esperou por mim Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Que você precisa de mim Me diz, me diz, me diz, me diz, mimimi, me diz Quero escutar de novo, então diga mais e mais Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Que não é um sonho Me diz, me diz, me diz, me diz Então diga mais e mais Então diga mais e mais No meu coração, não me diz, me diz, kız, me diz Vamos aparecer dioses, mas com mais Ou não é um sonho Ou não é um sonho Então diga mais e mais Tudo parece cada vez mais estranho ou não Me diga mais uma vez Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Que você me ama e que esperou por mim Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Que não é um sonho, me diz, me diz, me diz Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Quero escutar de novo, então diga mais e mais Me diz, me diz, mimimi, mimimi, me diz Que você precisa de mim, de mimimi, me diz Me diz, mimimi, mimimi, me diz